Alô Brasil, estou aqui com o maior fenômeno do Brasil, jurista, criminalista, tudo, contratado para o galismo, ele vai falar com vocês. Doutor Juvampi está falando, esse é o doutor Hélio Silva, que ganhou de 7 a 0 no tribunal. Diga aí sobre o galismo, doutor. O galismo é autorizado pela Constituição Federal, o galismo é autorizado por um parecer do Ministério da Agricultura. Nós temos que enfrentar essa discussão equivocada sobre se o galismo implicaria maus tratos aos animais. Estamos preparando uma intervenção, um processo importantíssimo, supremo, que pode retirar a autorização do galismo da Constituição. Temos que atualizar o parecer do Ministério da Agricultura, que está baseado no julgamento do Supremo de 2011, que já foi superado pela Constituição. Enfim, temos que estar juntos. Eu estou muito otimista e estou acreditando que juntos a gente vai poder demonstrar que o galismo é uma atividade econômica, que gera emprego e que não tem nada de ilegal. Estamos com a documentação já na mão ou não? Não, a documentação já está pronta e essa saída que você arrumou, meu chefe, Gilvan Pio, querido, de que o galismo deve ser um fornecedor privilegiado das religiões africas e velas, é uma coisa relevante, porque se o Supremo autorizou o abate religioso, alguém tem que fornecer o galo para ser abatido. Então, é uma saída genial e vamos juntar com as outras teses jurídicas que a gente tem, vamos juntos. E os documentos que nós já temos na mão, né? Vamos ganhar essa parada. Está vendo aí, rapaziada? Aqui não é papo não, aqui mostra. Agora pergunte os outros se vocês têm alguma coisa aí. Um beijão no coração, com todo respeito. E tem doutor Herder que vem aí. Um abraço.